Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada, se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. O Grupo Arcturiano, Ascensão Pessoal. Bem-vindos, queridos leitores. A intensa energia de alta frequência que continua fluindo para a Terra, está afetando todos, porque está perturbando, mudando e até mesmo eliminando muitos dos conceitos de mundo bem estabelecidos, originalmente criados a partir de falsas crenças, e que há muitos são considerados corretos e imutáveis, você testemunhará muitas dessas ideias, regras, leis, crenças religiosas e tradições se dissolvendo no nada que realmente são, o que permitirá que formas superiores dessas mesmas coisas se manifestem. Vida após vida, a humanidade viveu e aceitou, sem saber, o mundo que vê através de uma lente de falsa crença, dualidade e separação, confortáveis na crença de que o que eles veem é a realidade. É extremamente assustador para aqueles que construíram seu senso de segurança, força, crenças religiosas, esperanças e sonhos e tradições deste mundo ilusório quando os óculos escuros que usavam caem, estão chegando informações, e energias intensas que irão perturbar e trazer resistência àqueles que continuam dependendo de crenças fundamentais obsoletas, para sua segurança e felicidade. Quando as informações não se alinham com o sistema de crenças de alguém, seu medo de mudar onde está errado geralmente gera conflitos, e discussões raivosas entre amigos, familiares, grupos, colegas de, trabalho etc. A menos que sua contribuição seja sincera e honestamente solicitada, o mundo tem sido governado pela ilusão por muito tempo. Está na hora. A consciência divina não criou o mundo que muitos acreditam ser o mundo real. Como poderia uma realidade onipresente, onisciente e onipotente criar algo separado de si mesma? Do que poderia ser feito se tinha tudo o que existe? Eu realmente acredito em um Deus onipresente. Os seres humanos que na realidade são seres divinos criativos são hipnotizados e, portanto, vivem vidas que refletem separação e dois poderes. Ao longo de eras, a consciência mundial tornou-se aquela em que geração após geração continua a acreditar e promover a ideia de que dor, sofrimento, carência, conflitos, problema físicos, limitação, desencarno e separação entre Deus, as pessoas e todas as formas de vida são de Deus. Criação, a luz de cada estado evoluído de consciência atualmente na Terra, está servindo automaticamente para dissolver a energia de ressonância inferior. Como sua consciência vai com você aonde quer que você vá, sua luz automaticamente sem pensamento ou esforço consciente afeta seu trabalho, lazer, reuniões de família e amigos. Bem como tudo em que você concentra sua atenção, o mundo, notícias, etc., a energia escura e de baixa ressonância não pode entrar, alinhar-se ou afetar a energia de luz de alta ressonância. E é por isso que você não precisa se preocupar ou temer os demônios, e o mal que alguns indivíduos e grupos dizem para você temer e se proteger, sim, existem entidades negativas ocupadas com tentativas de causar estragos e negatividade, nas mentes daqueles que são receptivos e podem se alinhar porque, tendo-se bloqueado de sua própria fonte de energia, precisam criar e extrair energia dos outros. Você não precisa temer esses tipos de coisas, mesmo que às vezes sinta a presença de energia escura, e em certas circunstâncias, saiba que a energia escura de baixa ressonância não pode se alinhar com a energia da luz. De fato, a luz sendo a realidade, simplesmente dissolve a escuridão ou faz com que ela retorne ao remetente porque, não há nada para mantê-la ou sustentá-la, exceto crença e medo. O mau uso da energia psíquica tornou-se popular há muito tempo, quando alguns perceberam que essas habilidades forneciam uma maneira fácil de obter controle, ganham financeiro poder sobre os outros. O medo que trouxe para os outros por causa da ignorância geral e superstições dos tempos, idade média, deu origem à crença de que dons psíquicos, habilidades de cura, etc. Qualquer pessoa com talentos não compreendidos pela maioria, na idade média, as crenças e o medo do diabo foram integrados aos ensinamentos da igreja, permitindo que muitos dos ensinamentos puros do cristianismo se tornassem poluídos quando líderes inesculplosos e egoístas perceberam que podiam facilmente controlar as massas com essas ideias. Nunca tema nada fora de si mesmo. Seja inteligente e sábio como uma pessoa que vive na Terra, mas nunca se esqueça de quem você realmente é. O desencarne é simplesmente um conceito, o processo de passar de uma forma e lugar para outro. Muitos estudantes sérios da verdade continuam lutando, e se esforçando muito para se tornar o que eles acreditam que devem se tornar para serem espirituais. Eles estudam, têm aulas, fazem rituais, fazem trabalhos de cura, fazem leituras, mas, enquanto continuam acreditando que ainda não alcançaram porque não sentem espirituais e seus conceitos de espiritualidade não se manifestaram, saiba que a luta e o esforço, não elevem uma pessoa a um estado superior de consciência. É a prontidão individual determinada pelo eu superior que faz isso. Como você sabe, o primeiro passo é o conhecimento intelectual da verdade, que pode vir de um livro, de outra pessoa ou simplesmente de dentro. O conhecimento intelectual da verdade é uma atividade mental, a consciência de algo previamente não conhecido. O próximo passo é a aceitação, seguida pelo desejo de abraçar e integrar a verdade por meio do estudo, prática e meditação. Muitos se tornam conscientes da verdade e estão prontos para ela, mas optam por ignorá-la ao perceber que isso interferiria em seu atual sistema de crença confortável e bem estabelecido. No entanto, aqueles espiritualmente prontos, dispostos e capazes encontram-se neste ponto incapazes de parar de pensar sobre a verdade e são cada vez mais movidos pela necessidade de buscar mais profundamente. Isso geralmente é o início de uma fase metafísica, no qual o estudante da verdade busca diferentes métodos e técnicas para alcançar a espiritualidade. Eles podem ingressar em grupos metafísicos, começar a meditar, se ainda não o fizeram, assistir a palestras, obter leituras psíquicas e se envolver em práticas e rituais espirituais, destinados a aproximá-los de Deus. Esta parte da jornada pode continuar por muitos anos e é durante este tempo que alguns começam a perder a esperança na crença de que algum dia alcançarão o que acreditam ser a espiritualidade. Deixe de lado toda a luta e esforço para alcançar o que na realidade é apenas um conceito. Você pode nunca sentir-se espiritual. Todas as práticas e esforços que você fez em outras vidas e nessas estão levando você para onde você pode finalmente deixar ir, descansar e saber o que eu tenho procurado, eu já sou. É o seu superior, o você que nunca deixou a plena consciência e não quantos certificados de realização espiritual você pode ter acumulado que determina quando você está pronto para mudar para um estado de consciência mais plenamente acendido. A ascensão pessoal pode se manifestar como um evento energético ou você pode simplesmente começar a perceber que a sua vida se tornou diferente, há mais harmonia, abundância, paz sem esforço e amor verdadeiro em sua vida, pare de lutar para se tornar o que você já é. Viva a partir do seu mais alto nível de consciência em todos os momentos, confiando o que o seu eu superior sabe quando você está espiritualmente pronto para o próximo passo. A evolução espiritual é simplesmente o processo de lembrar quem você é. Cesse suas lutas e descanse no que é. Nós somos o Grupo Arcturiano, por Mariline Raffaele. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado. Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri